Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o custo de vida de um casal morando aqui no Porto, mais precisamente em Matosinhos, que é onde a gente mora. Bom, gente, nós estamos morando aqui em Portugal há mais ou menos 4 meses e esse vai ser um vídeo sobre o nosso custo de vida, sobre a nossa experiência morando aqui em Portugal nesse tempo. Sendo que esse valor pode variar muito da região que você vai morar, né? Então, vem com a gente! Bom, gente, e para começar, o primeiro item é assim, o item que mais pesa no nosso orçamento, que é a questão do arrendamento, ou então do aluguel, né? Que é o arrendamento que eles chamam aqui em Portugal. Atualmente, a gente mora num T1, fica localizado em Matosinhos, Porto, e nós pagamos o valor de arrendamento de 550 euros. Mas aqui nessa região você vai encontrar o arrendamento na faixa de 550 até 800 euros para um T1. E se você optar por um apartamento um pouco maior, num T2, né? Que são dois quartos, você pode considerar um pouquinho acima dessa faixa de valor, né? A gente fez umas pesquisas ultimamente, essa semana, e os valores, assim, estavam bem altos. Eu acho que por conta dessa questão da pandemia e tudo mais, o valor dos arrendamentos, assim, deu um boom bem grande. Inclusive, se você não viu o vídeo onde a gente faz um tour pelo nosso apartamento, eu vou deixar um card aqui em cima. O segundo item é o mercado, referente às compras de comida, né? E coisas pra casa, de limpeza, produtos de limpeza também. E nós costumamos gastar, em média, 300 euros por mês, mas nós preferimos fazer compras semanais que ficam na faixa de 75 euros por semana. Isso varia, porque geralmente a gente costuma comprar muita besteira, a gente come super bem, assim, pra um casal, né? Não falta nada, a gente também não se priva de nada. Assim, uma das coisas que a gente preza aqui, no Brasil já era assim, mas assim, a gente gosta de comer e de comer bem. Então, assim, sendo bem sincera com vocês, a gente tá meio que extrapolando, assim, na questão de comer besteiras mesmo, a gente tá sempre beliscando alguma coisinha diferente, sempre querendo provar alguma coisa diferente, porque tem muita coisa que a gente nunca comeu. Então, assim, toda compra a gente vai lá e compra uma coisinha diferente pra poder experimentar. Então, isso acaba crescendo um pouco mais o valor. Lógico, tem dias, tem meses que a gente dá uma diminuída, que a gente consegue ficar um pouco sem comer tantas besteiras, então esse valor acaba caindo um pouco. Mas, assim, como ele falou, a gente não se priva de nada, a gente come super bem pra um casal, e então essa é mais ou menos a média que a gente faz. Bom, o terceiro item, então, tá a parte da internet e do telefone. Assim que a gente chegou, a gente fez um pacote com a Vodafone, que dava direito a gente ter dois tipos de telemóvel, uma internet de... 500 mega. De 500 mega aqui em casa, e o pacote de televisão, que tá incluído canais HBO e também Amazon Prime. A gente paga em torno de 80 euros no mês, mas esse valor, dependendo da quantidade de ligações que a gente faz no mês, ele acaba subindo um pouco. Esse mês que passou, esses dois meses que passaram, a conta veio um pouco mais alta, porque por conta dessa questão de ligar pro CEP e tudo mais no meu agendamento, a gente fez bastante ligação, então a conta subiu um pouquinho. Assim, não é um valor exorbitante, fica ali entre 80 e 85 euros, mas, lógico, sempre aumenta um pouquinho, dependendo da quantidade de ligações que a gente faz. E é claro que existem planos mais em conta também, né, mas essa foi uma necessidade nossa, já que eu trabalho home office, então eu precisava de uma internet um pouco melhor. Existem planos mais acessíveis, com uma internet um pouco, né, um pouco pior, que ficam na faixa, se não me engano, de 60 euros, por aí. O quarto item da nossa lista seria referente ao serviço de água, luz e gás. Pro serviço de água, a gente paga atualmente aproximadamente 40 euros, mas a fatura, ela vem bimestral, então é uma fatura cada dois meses, ela fica no valor cheio, aproximadamente 80 euros, né, só que aí dividindo, a gente dividiu aqui pra vocês, pra saber uma média mensal, fica na faixa de 40 euros. Pro serviço de luz e gás, a operadora é a mesma, é a Iberdrola, a gente consegue até controlar pelo aplicativo e ver toda a parte de fatura também, fica na faixa de 25 euros pela luz e 25 euros pelo gás, né. Lógico que assim, quando a gente chegou, era finalzinho de verão, então a gente não ficava, não tava esse friozinho gostoso que tá aqui agora, e a gente não tinha aquecedor, e a gente não ficava mil horas no quentinho do banho. Então assim, agora com a chegada do frio, com a chegada do inverno, com certeza esses valores vão aumentar um pouco, eu não sei dizer pra vocês quanto vai aumentar, porque vai ser o nosso primeiro inverno aqui, mas assim, apesar da gente ter comprado um aquecedor A óleo, que ele acaba consumindo um pouco menos de energia, mas ainda consome, esses valores vão aumentando um pouco. Bom, então pessoal, esses foram alguns valores que a gente julga essenciais aqui pra casa, agora a gente vai entrar na parte dos gastos, que a gente, que não é tão essencial assim, mas são despesas, são gastos que a gente tem. Mas a parte do lazer, né. É, são despesas que a gente tem, então eu acho que é legal a gente trazer aqui pra vocês, pra vocês terem uma noção. Hoje a gente faz academia, a gente treina na CR7 Fitness by Crunch, do Cristiano Ronaldo, é um dos polos do Cristiano Ronaldo, e a gente gasta um total de 60 euros por mês, pra nós dois treinarmos lá. Além disso, esse plano que nós temos, ele dá direito a treinar quantas vezes você quiser na academia, né, qualquer horário, também dá direito a consulta com uma nutricionista, se eu não me engano é a cada três meses. Isso. Isso. E aulas em grupo também, que é entre a parte de bike, dança, yoga, Tem vários benefícios, né. Pilates, tem vários grupos e é bem legal. O próximo item seria a parte de lazer em si, né, tirando a parte da academia. A gente sempre separa no mês uns 100 euros, cento e pouquinhos euros, pra gente fazer o que a gente quer fazer. Na realidade esse valor varia muito, se a gente quer sair pra comer alguma coisa diferente, ou passear, viajar pra outra cidade também. Mais longe, né, enfim. Mas geralmente a gente costuma, né, deixar reservado esse valor, e não passar muito disso, mas com isso a gente consegue conhecer bastante coisa, bastante cidade diferente, bastante ponto turístico, pagar os ingressos e outras coisas mais, e comer restaurante também, né, quando dá. É, aqui os transportes públicos, eles são muito baratos, eles funcionam muito bem. Então, assim, com 5 euros, a gente consegue ir e voltar, dependendo do lugar, e ainda sobra alguma coisa, sabe. Então a gente consegue, com 100 euros a gente consegue fazer muita coisa, muita, muita coisa mesmo. A gente tá sempre tentando fazer, assim, atividades ou propostas, que a gente consiga conhecer os lugares, que a gente consiga ter uma experiência diferente, mas sem gastar rios de dinheiro. A gente não precisa disso. Então a gente consegue fazer muita coisa, com valor baixo. Então esse valor de 100 euros, às vezes acaba deixando pro próximo, porque a gente não usou tudo, ou então a gente acaba, às vezes a gente quer comprar alguma coisa diferente, que não é essencial, ou a gente quer comer alguma coisa diferente, que é um pouco mais cara. Então acaba variando um pouco, sabe. Mas, assim, 100 euros pra um casal, dá pra fazer muita coisa e muita coisa mesmo. E é isso, gente. Esse é o nosso custo de vida. É isso que a gente costuma gastar por mês. O total deu 1.180. Não é um valor barato, né. É, não é um valor barato. Vai variar muito da região que você vai ficar. Se vai mais perto do centro, vai ser mais caro. Se é mais longe, vai ser mais barato. Mas essa é a nossa experiência. É, e o principal fator que vai pesar pra mais ou pra menos é o arrendamento, né. E também o mercado. Vai variar bastante, dependendo do quão você priva ou não de comprar as coisas de comida também. É, é aquilo que a gente falou lá no começo. A gente não se priva de nada. É o que tá dentro do nosso orçamento. A gente tem a planilha de orçamento. Então esse é um valor que tá dentro do nosso orçamento. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe alguns valores só pra vocês terem uma noção de quanto um casal gasta aqui no Porto. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita lá, corre pra se inscrever e ativar o sininho porque toda semana tem vídeo novo. É isso aí. E é isso. Um beijo. Até a próxima.